Já que o Marcelinho daqui a pouco vai embora, tá no meu roteiro aqui, eu não posso esquecer disso, é que tem uma rapaziada que não viu o Marcelinho jogar. Sim, perdeu bastante coisa, viu? Olha, irmão, vou falar pra você. Eu me sinto privilegiado, me sinto lisonjeado, e ao mesmo tempo ficava indignado, porque quando ele fazia gol no São Paulo eu morri de rádio. Mas assim, ela dava gosto de ver, irmão. Você já viu a batida dele? É isso, aqui tá falando disso. É por onde chama pé de anjo, né? Oi? Pé de anjo. Não, pé de anjo porque ele estava com a mão. Ó, ele batia assim, ó, se liga, ele batia assim, ó. Ele fazia esse movimento. O cara que conseguia fazer a bola virar um 8 no ar era Marcelinho. Um gol contra o Santos. Irmão, esse gol contra o Santos aqui, ó, que ele recebe aqui, ó, dá-lhe. Foi quase. É, a bola veio aqui, ele deu aqui e dá-lhe. Meu Deus. Foi no Edinho, não foi? Você foi o... Gente, o único jogador a receber uma placa do Pelé por ter feito um gol de placa na Vila Belmiro em cima do filho do Pelé. Tô certo? Sim. Mas aquele ali não tinha como, né? 12 de fevereiro de 96. 12 de fevereiro de 96. Mas o mais legal de tudo é... Foi um domingo à tarde. Foi um jogo pelo... Sim. Pelo Campeonato Paulista, se não me engano. Mas o legal de tudo é assim... A gente, dentro do campo, a gente não... A gente tá na visão periférica. Não tá na geográfica do mundo todo, né? E aí, depois do gol, aí os jogadores do Santos vindo falar, né? Falou, cara, o que que você fez e tal? É foda, né, velho? Porque falou assim muito rápido, Marcelo. Aí depois eu fui ver, né? Aí eu recebi... Antigamente era fax, pô. Aí o Zico no Japão. Pô, Cerezo, Falcão, Nego, Mandano. O Éder. O Éder era lixo. Só os fenômenos. Mandando. É muito legal. Muito show. E aí eu fui vendo o gol do Fantástico e tal, né? E aí... Dá aquele... Aquele estalo. Mano, como é que eu fiz isso? Que foi uma jogacinha de gênio. É jogada de gênio. O mais engraçado ainda é que no outro final de semana eu tava já confirmado num programa esportivo. E aí o Pelé foi num outro. Caraca! Os caras ligaram. Adivinha o que eu fiz? Você foi lá, né? Lógico, o carro... Vambora. Fui lá, recebi a placa dele. Que maravilhoso. Pô, você na frente do Pelé, você não sabe o que você fala. Pô, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei no outro faltando 40 minutos, os caras tudo com a tromba. Falei, meu amigo, você ia no meu lugar, você não ia fazer isso? É o rei, porra. Vai pra casa do cacete. Se quiser deixar eu entrar ao vivo, beleza. Se não, eu vou embora. Um abraço, porque eu até quero curtir minha placa em casa. É, porra. Qual o gol mais importante que você fez na sua vida? Você nunca esqueceu que você falou assim, esse é o gol que o anão não tem como... Ó, que era interessante porque em 94 inteiro eu não consegui fazer um gol no Palmeiras. O Veloso fala isso. O Veloso pegando a porra toda. Pegando até passarinho voando. E daqui a pouco eu colocando a falta aqui, Douglas. Aí daqui a pouco eu abaixava pra concentrar, a barreira andava. Foi Ribeirão Preto? Não, não. Vou chegar lá. Aí eu não tinha mais aqueles 9 metros e 15, que eram 11 passos do árbitro. Que tu treina ali, tu já pega a batida. Aí o Oturo Carlos andava, o Kleber andava. Eles estavam forçando eu a jogar no cano do goleiro. Sim. Então 94 inteiro. Aí na final do Brasileiro eu bato a falta, consigo passar ela por cima da barreira, ela bate na Mundo Veloso, na trave, volta, o Marcos faz o gol. Mas mesmo assim, acabou a torcida onde me encontrava. Eu falava assim, vai pra casa do caralho. Não queremos saber. Faz gol em todo mundo, não faz gol nos caras, mano. Caraca. Tem que fazer gol nos caras, não adianta. Os caras te cobravam isso. Não era uma coisa tua, né? Era dos caras que... Então, eu falei, cara, fui convocado pra seleção, arrebentando, o melhor jogador do Brasileiro, bola de prato, bola de ouro e tal. O cara não queria nem saber. Aí eu falei, ó, é interessante. Eu cheguei pro meu saudoso pai, meu pai falou assim, ó, pegou as fitas, Didi, Zenon, Dicá, Ailton Lira, Zico, olhar as fitas. Eu olhando, Souza. Ali, ó. De boa mesmo. Sério. Olhando. Só que eu já tinha um jeito, um trejeito de bater. Já desde o Madureira e no Flamengo. Falei, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí eu comecei a chegar no treino, tipo assim, tinha treino de manhã. Aí a tarde não tinha folga, eu ia lá fazer execução do movimento. Não era a quantidade, era a qualidade. Peso da bola, envergadura do corpo, a chuteira que eu treinava, a chuteira que ia pro jogo. E eu comecei a criar grau de dificuldade e treinar aquilo ali, Douglas. Nove metros e quinze. Comecei a treinar sete metros e quinze. Seis metros. Falei, a bola tem que passar por cima da barreira. Pega a batida e depois... Isso. Aí eu comecei a pegar... Antigamente não era uma bola só, lembra? Era ombro, adidas... Sim, sim. Aí eu comecei a treinar com elas. Aí eu falei, cara, aí perto da área, média distância e longa distância. Aí o primeiro gol que eu vi que foi mais importante de tudo foi contra o Palmeiras, aquele de longe, que o Veloso não perde a barreira. O Veloso chegou e falou assim, ó, não quero. E aí eu lembro que eu olho pro banco de reserva, o Eduardo Amorim chegou e falou assim, ó, não, pô, não, tá maluco, tá muito longe, pô. Aí ali do lado, o Célio Silva falou, deixa eu pegar. Eu falei, não, Célio, deixa eu só acertar o gol. Eu falei, não, mas tá longe. Eu falei, não, vou acertar o gol. Célio também era um moço pra fazer uma bola. É, lembra? Célio era um canhão. Aí o Roberto Carlos passou e falou assim, mas tu tá daí? Eu falei, ué, lógico. Aí eu falei assim, ó, daí só eu, mano. Virou e saiu. Eita! Cara, aí eu... Mas assim, ó, eu tava assim, ó. Por quê? Ou isola ou nem chega. Por isso que a gente fala quando uma semifinal agora é mais o emocional do que a qualidade técnica. 94 inteiro eu arrebentei, já vim arrebentando o Flamengo em 93. 95 já arrebentando. E é aquele momento desse tipo, porque no primeiro tempo eu dominei a bola de costa e toquei pro Vitor lateral, Roberto Carlos roubou, fez o gol, tava 1 a 0. Palmeiras, a culpa era minha. Eu pegava na bola pra Caimbu, a torcida queria me matar. E o cara ficou fodido aqui. Não é? E se o cara não tem um psicológico ali? Não, eu pegava aqui, ó. Blindado. Eu tocava só curtinho. Eu tocava curtinho pra receber. Essa falta. Falei, cara, vou acertar o gol. Eu vou dar um três dedos nela, do meio pra cá. Ela vai fazer uma curva na frente dele. Ele que se vire pra atirar. Aí eu venho e... Porra, mano, a bola sai. Vum! Entrou na gaveta. Não só a bola que entrou. Saiu um peso, só uma porra toda que... Nossa, tirou uma caixa d'água na escola. A confiança volta na hora. Foi aquela que você... Não, na hora, na hora. E aí eu olhava pra torcida aqui, ó. E aí? E eles... Eu falei... Se eu erro... Não, tava assim, ó. Um na mão, mano. Um na mão. Faz aquele gol e volta a confiança na hora. Aí você já arrisca, já vai... E aí faltando... Você já se conecta com o jogo. Faltando um minuto, o Tupanzinho faz o corta-luz e a bola abre. O gol abre aqui, a bola abre pra mim e eu... Toma. Então esse gol foi o que cravou, o que selou a identificação com o torcedor corintiano e dali foi embora. Aí foi um atrás do outro. De onde surgiu essa... Essa forma de comemorar com os braços, assim, que marcou. Só tem você. E, porra, tive o maior prazer de marcar. No jogo beneficente eu comemorei com ele. Eu gostava dessa aí e quando ele ia pra câmera, que tinha lá a câmera do lado, assim, que ele fazia... Ele fazia... Vem! Vem! Por quê? Porque o braço e o vem. O braço eu não sei. Aí... Vem, vem. Aí a gente... Eu briguei, briguei com o Vanderlei a semana inteira. Aí faço o gol, faço assim, ó. Aí o Vampiro tá tomando o cu, vai pra casa do caralho. Ele tá chamando o treinador. Eles tão brigando. Aí assim... O Vampiro falou... Eu fui lá... Era uma reconciliação esse vem? Não, o Vampiro falou assim... Tu não vai mais abraçar, não. Porra, toda semana briga e tu não vai mais, não. Então já não vai neles. Fica fazendo aqui. Juca, tem jogadores que ele passa, né? E ele marca uma geração, né? E assim, o Marcelinho foi um desses jogadores, né? E ele não marcou só a geração da época do Corinthians, né? Tinha muito... Pô... A primeira vez que eu joguei contra ele... Eu tinha uma admiração pra esse cara incrível. A primeira vez que eu joguei contra ele a gente trocou a camisa. A gente trabalhava com o mesmo empresário. A gente trocou a camisa. E eu falei pra ele da minha admiração com ele. Porque assim, ele... Pô... Muitas vezes, quando eu jogava bola na Vazia, lá em Maceió... Muitas vezes eu queria ser o Marcelinho. Eu era o Marcelinho, entendeu? Eu batia na bola. Sim. Então... A gente narrava, né? Eu falo... Marcelinho na bola! Era um sério maravilhoso. Ele criou e deixou o legado... Você marcou. Deixou o legado muito importante. Pra mim, como jogador de futebol, eu nunca vi na minha vida alguém bater na bola igual o Marcelinho. Não tem, não tem. O nome Pé de Anjo não é à toa. E pra mim, sem dúvida... Não é porque tá aqui... Eu posso estar na frente do Juninho Pernambucano, do Marcos Assunção, do Nea, lá da Quebrada, do Júlio César. É o melhor combrador de faltas que eu já vi na minha vida. É...